Veridiana, qual é a avaliação que as entidades representantes da sociedade civil fazem do PLC 79? Ah, é uma avaliação terrível, porque o PLC busca reestruturar o setor de telecomunicações retirando prerrogativas regulatórias fundamentais do poder público com relação a serviços essenciais de telecomunicações no caso, o serviço de telecomunicações que dá suporte para a prestação da banda larga e aí, enfim, permite que as concessões sejam transformadas em autorizações cria o espaço para que os bens reversíveis da concessão de telefônia fixa sejam entregues para as operadoras e que elas com isso investam nas suas próprias redes com o saldo desses investimentos e ainda permitindo que seja uma avaliação, que a avaliação de quanto valem esses bens seja feita só considerando o que hoje é utilizado com a telefônia fixa desconsiderando o histórico de subsídios cruzados entre a concessão de telefônia fixa e a banda larga desconsiderando que dentro da concessão de telefônia fixa foram incluídas obrigações de banda larga e tem outras questões que foram inclusive apontadas pelo TCU como a possibilidade de uma outorga de uso de radiofrequência que se prolongue no tempo o que hoje é um dos principais mecanismos de arrecadação do governo nos leilões que são feitos disso e também das posições orbitais satelitais que passaria a ser um procedimento administrativo e não uma licitação enfim, o TCU também fez alguns comentários bastante críticos ao PLC 79 mesmo a Procuradoria-Geral da República com comentários com os quais a sociedade civil concorda e critica muito o fato de o setor de telecomunicações estar passando por essa reforma sem o devido debate público porque embora hajam consultas públicas elas ficam restritas nos setores especializados e são sempre com prazos reduzidos e com pouca participação Aqui no seminário internacional da BGT que você fez um comentário durante o painel de que estamos olhando no curto prazo enquanto deveria olhar no longo prazo porque o PLC 79 faz alterações importantes e estruturais na lei eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e explicasse a sua visão nesse sentido Esse decreto, como a gente discutiu agora no evento o secretário disse que não era possível estabelecer metas ou estabelecer obrigações mais concretas em relação à ampliação da banda larga porque não havia orçamento para fazer isso mas esse decreto vem num contexto de alteração estrutural do setor de telecomunicações é uma mudança que não é de curto prazo é uma mudança de longo prazo e há muito tempo nós vimos discutindo que o governo federal precisa ter um plano de longo prazo e um plano estratégico para a ampliação dos acessos na verdade para a universalização dos acessos à banda larga no país o que não foi feito nem com o PNBL porque tem um problema de fundo nessas políticas que é não considerar esse acesso como algo essencial e portanto que deva ser regulado à altura de um serviço que está relacionado com a garantia da cidadania de todos os brasileiros e aí esse plano não estabelece metas esse plano não traz a noção de universalização em si não traz as prerrogativas regulatórias importantes para o poder público até porque vem num contexto de o poder público perder essas prerrogativas então embora neste momento possa haver uma situação orçamentária que comprometa esse tipo de planejamento ele vem no bojo de uma regulação que vai atrapalhar e que vai criar em traves a regulação por muitos anos e é importante ressaltar que embora estejamos em momento de ajuste fiscal existem fundos de telecomunicações que são congenciados só porque o serviço não está no regime público que é o FUSTE tem o FISTEL existe um saldo de metas da troca de metas da concessão de telefone fixa também em bilhões que até hoje não foi estabelecido para as concessionárias como elas devem investir então apesar de estarmos em um contexto de ajuste fiscal existem recursos que poderiam estar sendo aproveitados e não estão Diante disso tudo qual é a proposta das entidades da sociedade civil como alternativa ou o que deveria ser mudado? As entidades que fazem parte da campanha Banda Larga é um Direito Seu entre as quais se inclui Intervozes elas tem uma proposta já pelo menos desde 2013 que endereça essa questão de a Banda Larga também ser prestada em regime público não só em regime privado e coloca essa obrigação principalmente na questão das redes de transporte baseada na infraestrutura que já existe hoje que é reversível de backbone e backhaul ela seria licitada talvez poderia ser prestada pelas mesmas concessionárias de hoje mas seria aberto um processo e haveria nessa licitação haveriam compromissos de investimento em redes de transporte com preço de referência da venda do link dessa capacidade de rede não atacado e haveria um equilíbrio econômico financeiro nesse contrato e haveriam subsídios públicos para cobrir as parcelas de investimentos que não pudessem ser recuperadas com a prestação eficiente do serviço com a venda do link não atacado e etc no varejo nós consideramos que essa regulação estimularia os provedores que operam nas cidades nas localidades nas redes de acesso porque eles teriam uma condição muito mais favorável para comprar o link da capacidade de rede não atacado e se essa situação não favorecesse que as redes de acesso em determinada localidade se estabelecessem e houvesse competição nesses locais aí poderiam haver políticas públicas específicas nesses locais com leilões reversos ou com parceria da Telebras com provedores nossa intenção nas redes de acesso é na verdade estimular a atuação dos provedores menores e não continuar com as grandes operadoras e essa proposta ela foi apresentada já faz bastante tempo e nunca foi de fato considerada pelo governo ela permitiria já a utilização do FUST hoje ela permitiria um planejamento muito mais estratégico e estrutural das redes de transporte no país permitiria uma competição muito mais efetiva na última milha porque teria que haver uma separação estrutural ou pelo menos funcional entre a operadora que opera no atacado e a do varejo então não poderia ser a mesma empresa e deveriam ser garantidas condições isonômicas a todas as empresas nós consideramos que isso representa mais um projeto de longo prazo e que tem e que dá o caráter estratégico a essas redes que elas deveriam ter de fato numa política pública e que e Obrigado.